Olá, tudo bem? Vamos dar início à aula 8. Você sabe por quê? Foi uma sessão adicionada a esse segundo curso, onde nas aulas anteriores eu deixei algumas sessões com perguntas acerca de alguma coisa do nosso cotidiano que está relacionada ao assunto que foi abordado. Então, nessa aula a gente vai responder essas questões. Você sabe por que as pessoas costumam esfregar as mãos quando estão com frio? O que acontece é que as mãos, quando elas estão esfregando-se umas nas outras, o que acontece é que aparece a energia de movimento. A gente viu nas aulas anteriores que essa energia de movimento é chamada de energia cinética. Então, a energia de movimento das mãos, no ato de esfregar-se, se transforma em energia térmica, que a gente conhece como calor, através do trabalho realizado pela força de atrito entre elas. Um outro exemplo é a broca de uma furadeira, que se aquece devido ao atrito com o material que está sendo perfurado, ou também o aquecimento de uma lixa de madeira durante o seu uso. Então, em todas essas, nós temos um produto, um resultado do trabalho da força de atrito, que provoca a transformação de energia cinética em energia térmica, calor. Você sabe por que o gás ajetado pela turbina no avião a jato tem energia cinética maior que a do ar expirado? A turbina de um avião a jato é um sistema que funciona baseado no teorema da energia cinética. Lembrando que o teorema da energia cinética diz que o trabalho de um corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. Então, se nós tomarmos um referencial no próprio avião, determinada massa de ar é aspirada pelo interior da turbina a uma certa velocidade e é aspirada pelas hélices de entrada, essa parte aqui. Em seguida, esse ar passa por um compressor, aqui em azul, onde ele é comprimido. E aí, acontece, portanto, é uma constituição, essa parte é uma constituição de hélices, e aí esse ar é direcionado para a câmara de combustão. O ar, que nós sabemos que consiste basicamente em moléculas de oxigênio, O2 e nitrogênio, N2, é então misturado ao combustível. Quando ele fica aqui nesse setor, o que ocorre é, portanto, a queima do combustível, produzindo várias reações químicas. Então, devido à reação química na qual a água é produzida, o volume de gás que deixa a turbina é muito maior do que aquele que entra por ela. E para manter o funcionamento contínuo da turbina, o gás deve ser expelido com uma velocidade maior do que ele tinha ao entrar, pois, assim, a massa de gás ejetada é maior do que a aspirada, obviamente. Quanto maior a massa, maior a energia cinética, e quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. E visto que a massa de combustível que foi queimado, foi adicionado também a ela. Então, dessa maneira, o gás ejetado pela turbina tem maior energia cinética do que o gás que foi aspirado. Além disso, pelo princípio da ação-reação, visto lá no curso 1, uma força correspondente, de mesma intensidade, mesma direção, no sentido oposto, atua na turbina e, consequentemente, no avião, o que impulsiona ele para a frente contra a força de resistência do ar. Dessa maneira, o trabalho realizado pela força exercida pela turbina acaba por impulsionar o avião. Você sabe por que ao subir uma ladeira íngreme de bicicleta nós despendemos menos esforço na subida seguindo uma trajetória em zigue-zague com ascensão gradual do que subindo em linha reta? O que acontece é que ao subir a ladeira íngreme, há um acréscimo de energia potencial gravitacional devido ao trabalho da força que foi desenvolvido pelo ciclista. Então, para o mesmo trabalho, ou seja, a mesma subida, há o mesmo acréscimo de energia potencial. No entanto, a intensidade da força será tanto menor quanto maior for o deslocamento. E o zigue-zague, portanto, tem um deslocamento maior do que considerado em linha reta, então nós despendemos menos esforço. Você sabe por que uma criança sentada em um balanço, mesmo sem tocar o solo, é capaz de por si só impulsionar-se e atingir grandes amplitudes? Você sabe explicar como isso é possível e de onde há de ver a energia que o balanço e a criança adquirem? Bom, a energia cinética que foi adquirida pelo balanço depois de algum tempo, necessariamente, veio de uma outra forma de energia. Mas quem forneceu essa energia para o balanço? Bom, o balanço pode atingir grandes amplitudes, como nós sabemos, quando a criança se movimenta periodicamente, para frente e para trás. Isso com uma frequência igual ao do movimento do balanço. Em cursos posteriores, nós veremos que é um fenômeno chamado de ressonância. Então, a energia do balanço é obtida a partir da energia mecânica do movimento da própria criança, a qual, por sua vez, foi obtida a partir da energia química liberada durante as contrações musculares da própria criança. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí, e comenta suas dúvidas e sugestões para os próximos cursos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e te espero no próximo curso.